A vista na próxima, os sententos no texto... ...o homem não devolver, não devolver, ...o homem, o homem, o que é示 listening, que é o PCR do Enlás... ...o os senhores se viranem e dizem que é portudo ir, ...stock, stop... ...mãe, a vista é a gente... ...porque a gente se olha em dispensão... ...no dinheiro, porque se viran os animados, ...porque a gente não precisa, ...mãe em um veneno lá... ...brávamos... ...porque a gente diz... ...porque a gente não está a vida, ...mãe em uma crise, ...porque a gente não está na parte. Os portais estão novos de jantar... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A dê-te-te, o que eu vou fazer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? A sociedade é o que você não sabe, vai. A boca é uma espécie de boa acima. Me venha também, me pergunta. Nós nos perguntamos, nós estamos aqui e disseram o que nós estamos... O que nós sabemos que... Nós nos respondemos, nós nos вещamos aqui. Isso é ela disse. Dizam que. Pazite se, fala. Vamos lá. Vamos lá,ちょっと pô. Estou. Aplausos Morate ostupiti, ostupiti! Ostupiti, ostupiti! Stramite se! Stramite se! Ostavite nas na miru, nimaju od čačino! Za koga radite, straba zbilo! Jer ste vi Bože ljudi! Straba zbilo! Jer se bojite Boga! Straba ne duše! Você realmente, era! Não, sim. Para dar a chamada. Era a chamada do P Convenca. zas%,ação!! Ovo é de Boga! Sra. 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 Dostaje! Dostaje!